Mulher bonita não paga, mas também não leva. Eu já tô aqui na feira, quero saber, será que eu ia ser uma boa feirante falando dessas coisas assim? Tudo bom, Luciano? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Primeiro de tudo, quero te agradecer. Antes de você falar, quero te agradecer. Agradecer todo o carinho, agradecer o cuidado que você veio aqui no SBT montar essa banca pra gente com todo amor aí. Valeu. E a gente que tem que agradecer a vocês de fazer a reportagem na feira, no dia dos feirantes. Você acha que eu ia vender se eu fosse lá na feira? Ah, sim. Mulher bonita igual você ia vender. E aí, tudo bem, Leandro? Tá com o pai aí? Eu tô. E você vai na feira com o pai? Vou. Você acorda que horas pra ir na feira com o seu pai? Às menos umas três. Três horas da manhã? Três horas. Eu levanto duas e meia, começo a carregar a caminheta, faço o café e aí já três, três e meia eu já chamo ele. De sábado. Entendi, ele vai de sábado. De sábado, de sábado e domingo. De semana como ele estuda, então não tem como ele ir na feira comigo. E não dá sono, não? Porque, nossa, gente, desde que eu sou do minhoca eu não podia ser feirante nunca. Vamos chegar aqui mais perto aqui da feira. Não dá sono, não? Acostuma? Não, acostuma. Tudo precisa ser... teu corpo, você tem que acostumar ele, né? Você que tem que acostumar teu corpo. E, Leandro, você faz o que com o seu pai na feira no sábado? Você ajuda no quê? A vender... Agora eu me embolei. O que que ele falou? Agora eu me embolei. Agora se embola. Tudo bem, tudo bem, Alvi. Agora você tem... Não dá a vender. Você ajuda a vender. É. O pai pede, você ajuda. É. Muito bem. E aqui você sabe o nome de todos esses legumes que tem aqui? É, praticamente alguns. Eu não sei de uns não, viu? Tem uns aqui que eu não sei o que que é. Esse aqui eu não sei o que que é. É um brócolis... Não, eu já comecei lá no ar. O que é esse? É... Brócolis romanesco. O quê? Brócolis romanesco. Isso é um brócolis romanesco, uma variedade nova no mercado. Gente, brócolis romanesco. Depois a gente vai perguntar lá pra Tati. Lá dentro se é gostoso esse brócolis. E me fala, como você começou a trabalhar na feira? Foi agora? É de família? Faz tempo? É, eu comecei na feira com uns 12, 13 anos. Mas na parte de verdura com o meu cunhado, que é uma família de japonês. E fiquei com ele até uns 17, 18 anos. Depois parou com a verdura. E aos 22 anos, mais ou menos, eu voltei de novo na feira com o ponto de verdura também. Plantando pra mim até os 29 anos, 30 anos. Tá, e agora parou com a horta? Sim, aí eu parei com 30 anos. A gente paramos com a horta. Aí eu fui trabalhar de empregada pra fora. Entendi. E qual que é a maior dificuldade? Qual é a hora mais difícil de ser feirante? É montar a banca todos os dias? É não vender tudo que a gente se esperou que ia vender? O que é o mais chato? Não, o mais chato pra gente é realmente se não vender. Porque na parte de montar a banca, a gente já tá acostumado. Isso aí é o serviço da gente, né? A gente tem que ir acostumar com o serviço. E é gostoso. Eu gosto de tá fazendo isso, de comprar, de tá vendendo, de tá lidando com o público. E agora aquelas frases que eu falei aí, mulher bonita, não paga, mas também não leva. Essas frases aí. Faz tempo que eu não vou na feira, viu? Ainda o pessoal fala? Ainda tem essas brincadeiras? Tem, tem essas brincadeiras. Você fala alguma? Eu mais não sou acostumado a falar, mas às vezes a gente fala, ó, abaixou o preço, caiu o preço, entendeu? Mas eu gosto mais de vender e conversar muito. Eu brinco muito com as freguesas mais antigas. Tenho freguesas desde a época da verdura. Eu voltei agora no começo do ano vendendo legumes e essas freguesas começou a comprar de mim. Então a gente tem uma certa brincadeira com as freguesas. E o que que não vende? O que que se não vendeu? O que que você faz com aquilo? Porque às vezes por dia seguinte, beleza, né? Mas depois pra outra semana estraga. É, que nem tem muitas instituições que vai buscar, é... Que passa recolhendo alguma coisa. Então alguma coisa que você vê que você não vai aproveitar. Ou não coisa estragada, tá? Se for coisas estragadas, você não deve dar. Então a gente geralmente joga fora. Mas aquela mercadoria, às vezes um pimentão tá meio murcho, que você sabe que dá pra aproveitar. Eu pergunto pra pessoa, se você aproveita, aproveita. Então se você quiser pegar, entendeu? É difícil ter perco assim pra jogar fora. É a feira do SBT, quer comprar barato? Chega aqui, Marcitia, vai comprar barato? Eu vou, falou que abaixou o preço, eu vim. Caiu, 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 caiu o preço na feira do Luciano. O que é que vocês dezão aí? Quero tomate. Pode vender, gente, vamos lá. Vamos, Leandro, vamos trabalhar, Leandro. Tá pensando o quê? Quantos? Dois. Pode vir comprar aqui no SBT. Até na hora do almoço, a gente tá aqui com essa feira. Tá? E caiu o preço. Você vai fazer um preço especial pra quem trabalha no SBT, né? Pros amigos. No SBT ganha bem, tem que fazer mais caro. Tá fazendo mais caro? Ele vende por cinco pra você, ele vai vender por dez. Você já tinha visto esse brócoli aqui? Não, olha que lindo. Não é? Ele parece um cacto, uma flor, sei lá o quê. Vem cá, Silvinho, vem comprar aqui na feira, vem. Vem, Bárbara, vem comprar aqui na feira. Tá tudo bom, vem ver cada coisa linda aqui que a gente trouxe. Vou ajudar o Luciano a vender aqui hoje. Vamos vender aqui. Moço, vem cá, vem aqui, Bárbara. Vem cá, vem cá, Silvinho. O que vocês querem? Boa tarde, freguês. Você chama de freguês? Fiz três. Oi? Sim. Pode entrar, freguês. Você quer um brócoli australiano? Quero. É australiano? O quê? O brócoli. É romanês, né? Romanesco. Romanesco. Silvinho, olha cada coisa linda. Não é? Adorei. Pode comprar, gente. Pode comprar, pode pegar. Hã? O que que é isso? Não é berinjela? É isso? É berinjela pela... Japonesa. Japonesa. Ah! Leva mais. Eu sei que você quer. Eu sei que você quer. Leva mais. Vou levar. Bora levar. Isso aí, enquanto a gente vai vendendo aqui. Vou pegar mais um pra dar dois reais aqui? Pega mais um. O que você vai pegar? Mais um pra dar dois reais? É, oi. Dois reais. Dois e vinte. Dois e vinte. Ai, Carol, também vai comprar. Enquanto a gente fica comprando aqui, a gente vai pro rápido intervalo e volta já já. Tá demais. Tá vendendo aí, Luciano? Tá, vendendo bem. Tá vendendo bem. Tá. Por isso eu tô com dinheiro, né? Vinte por cento é meu. Nossa, mas eu tô dando vinte por cento de desconto. Mas que isso? Vamos negociar agora? Que isso? Leandro, teu pai é bom de negócio, né não? É. É. Mas ele também só vende coisa boa? É. Silvinho, o que que você comprou aí, meu filho? Já comprei um tomate, né? Ah. E um... Uma couve-flor. Já pagou almoço? Ainda não, né? Até depois. Cuidado, viu, Luciano? Cuidado. Brincadeira, brincadeira. A gente vai fazer uma listinha. Muito obrigada, senhor. Meninas, muito obrigada, senhor. Freguês, vem aí, Bárbara, vem, Carol, vem, Fernanda. Tati, o que que você escolheria nessa feira, Tati? Vem aqui do meu lado. Olha o tamanho desse alho poró, ó. Eu sou fruta mais maravilhosa. Eu como tomate, como se fosse fruta, Mir, assim, ó. Tá brincando. Coloca solzinho e manda o bala. Sensacional. E é? Ih, o tomate é uma fruta. É pra comer assim. Você conhecia aquele... esse negócio aqui? Você conhece isso aqui? Esse... não, não conheço. Nossa, eu tinha visto. Ela que me falou. Sensacional. Como é que faz isso aqui? É como um brócolis. Como um brócolis, ele é uma especialidade brócolis, só que parece uma mandala. É muito perfeito, né? Olha, você já comeu também? Já, já comei. Brócolis romanesco. Muito bom. Um desse aqui é meu. Olha que sensacional. Maravilhoso, Mir. Muito bom. Muito bom. Gente, a gente fez tudo isso aqui pra deixar do fundo do nosso coração agradecimento a todos os feirantes. Um parabéns pelo dia de ontem, porque a gente sabe da luta, do sacrifício, que é de pouquinho em pouquinho, né? E que não é fácil. Não é fácil fazer isso aqui todo dia e trabalhar assim todo dia, né? Com qualidade e com alegria, né? Que é característico de todas as nossas feiras brasileiras. Então, vamos lá, vamos você aí de casa prestigiar mais as feiras. Você que não tem costume de ir à feira, começa aí a partir de hoje pra prestigiar quem tá lá trabalhando duro, tá bom? Eu tenho que encerrar, eu tenho que encerrar. Meninas, vem tirar foto aqui. Luciano, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Leandro. Eu que agradeço. A gente do comércio da feira que agradece vocês. Parabéns pelo dia, viu? Obrigado. Tudo de bom pra você. Vem, meninas, vem cá, junta aqui pra tirar uma foto. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Tati. Obrigada, Carol. Ótimo programa. Curta a sua tarde aí. Fica na programação do SBT. Um beijo. Tchau.